Acho que o Benro travou ali. É que, claro, o Grêmio corre um risco, sim. Não tenha dúvida que o risco existe. Por uma razão muito singela, o aproveitamento do Filipão não tem como ser separado daquele aproveitamento ridículo que o Thiago Nunes deixou de herança. Então, a campanha do Grêmio vai ser sempre a soma do que esse Grêmio do Filipão conseguiu na tabela, mais aqueles dois pontos em 24, que foi aquela arrancada do Grêmio, que foi pior que a arrancada do Grêmio de 2004. Vamos entender isso. Então, é óbvio que esse risco vai acompanhar o Grêmio até que o Grêmio crie alguma gordura na tabela e saia e tome distância do Z4. Enquanto isso não acontecer, o campeonato do Grêmio vai ser esse. O campeonato do Grêmio é para ficar entre os 16 que jogarão a Série A de 2022. E não vejo muito por onde o Grêmio se distanciar e se afastar tanto assim dessa condição. Lamentavelmente. E concordo com o que o Benro lembrou bem aqui. Essa próxima quadra da tabela, que o Grêmio tem aí Esporte, Cuiabá, Santos, Fortaleza e Juventude, são 15 pontos onde o Grêmio precisa fazer no mínimo 10. Se o Grêmio não fizer no mínimo 10 pontos desses próximos 15, aí a situação do Grêmio... Aí o Grêmio deixa de ser só um clube que corre risco de Série B como um dos favoritos. Um dos que mais corre risco de Série B se o Grêmio sair mal nessa quadra. Mas eu, REC, te respondendo, acho que o Grêmio vai sair bem, vai pontuar bem nesses próximos cinco jogos. Eu acho que tendem a ser jogos mais parecidos com o jogo Grêmio e Ceará, até porque tem três desses jogos que são na arena, do que foi essa apresentação ridícula do Grêmio ontem lá no Curitiba, lá contra o Atlético do Paraná. Obrigado. Obrigado.